Olá pessoal, no Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nessa quarta-feira, 7 de agosto, 9 horas e 56 minutos para estar trazendo para o canal novas plataformas de investimento Hype. Uma delas é uma simuladora de mineração e a outra é uma plataforma de investimento. Além disso, estaremos trazendo aí comprovativos de pagamento. Começamos aqui então pela Doge Gardens, essa simuladora de mineração para Dogecoin. Ela saiu no dia de hoje, se encontra com o Zero Dia Online. Ela oferece aí um plano gratuito que te dá um Dogecoin por dia. O mínimo de investimento é de 200 Dogecoins. Você pode estar aumentando seus Dogecoins em 40% no período de 24 horas. O mínimo de retirada é de 10 Dogecoins. Mais informações sobre Doge Gardens, conforme mencionamos que está com o Zero Dia Online. Mais de 28 mil participantes, isso em função do administrador dessa RAI que tem Telegram. Então rapidamente esse tipo de projeto viraria isso. Mais de 223 mil Dogecoins depositados e até o presente momento quase 14 mil Dogecoins pagos. O programa de parceria para você estar indicando Doge Gardens oferece 10% sobre o montante do investimento dos seus indicados. Para você se cadastrar, basta não somente uma carteira de Dogecoin e clicar em Start Mine. Pois bem, estamos aqui na dashboard do projeto, Doge Gardens. Eu já tenho aqui um balance de quase 40 Dogecoins. Eu fiz dois depósitos no valor mínimo de 200 Dogecoins. Vou mostrar aqui ativo e deposito. Dá para ver aqui planos de 140% por período de 24 horas. Dois depósitos de 200 Dogecoins caros. O plano gratuito, o plano free, oferece um Dogecoin e ele tem duração de 5 dias. Beleza? É muito importante, vamos aqui a parte de solicitação de saque. Para saber se o projeto para. É muito importante nesse tipo de projeto desse administrador, você não deixar o plano expirar. Uma vez que você já tenha saldo, vai fazendo saques e não deixe o plano expirar para fazer a retirada. Vamos aqui então fazer a nossa primeira solicitação de 38 Dogecoins. Vou clicar aqui mais abaixo em Confirm, Withdraw. Já foi gerada aqui a hash de maneira instantânea. Vamos clicar aqui na hash, uma nova transação. 37 Dogecoins e ele nos cobrou um Dogecoin de taxa, tá certo? Mas Dogegarns está pagando de maneira instantânea. No menu aqui à esquerda, para você abrir um depósito, vamos clicar aqui em Open Deposito. Serão listados aí diversos planos de investimento. Ao todo são 8 planos. Mas o plano que eu considero ser mais confiável é o inicial, com um montante mínimo de 200 Dogecoin. Se eu tiver, assim, interesse em investir em um valor maior, eu ainda acho aconselhável o plano de um dia, tão somente um dia, tá? Os demais planos, eu acredito, não valer a pena. Existem planos aqui, por exemplo, tem esse plano de 12 horas de duração, mas o valor de depósito é alto. Então, eu considero muito arriscado participar de planos maiores, tá certo? Uma vez selecionado o plano, clica em Make Deposito. Vai ser gerada aí a carteira para fazer o depósito, tá certo? Vamos aqui, então, à segunda plataforma, Lux Elite. Esta hype concede aí, no momento do cadastro, 50 mil litoshes na forma de depósito, que você pode aí estar ganhando em 24 horas, tá? Lux Elite trabalha apenas com carteiras de Litecoin, tá? Você precisa ter uma carteira de Litecoin. O mínimo de investimento é de 1 milhão de litoshes. Caso você não tenha Litecoin, é possível fazer depósito de outras opções, né? De investimento. Estarei mostrando aí mais adiante. O ganho diário é de 12%, tá? Uma vez que você tenha um depósito ativo, 12% diário é o que promete Lux Elite. Existem outros dois planos, após 30 dias e após 60 dias, com o mínimo de investimento também de 1 milhão de litoshes. Não são planos recomendáveis de maneira nenhuma, tá? Não participe destes planos disponíveis em Lux Elite. A plataforma teria que durar 30 dias ou 60 dias, dependendo aí da sua escolha. Isso não vale a pena. Aqui consta que o projeto existe já há 6 dias, né? O total depositado é de 1.250 Litecoins e 155 Litecoins pagos. São demonstradas aqui as carteiras, né? Com pagamentos e depósitos, enfim. Conforme mencionamos, né? Precisa aí de uma carteira de Litecoin para participar desse projeto. Vou clicar aqui em cabineiro. Para mostrar para vocês dois depósitos que se encontram ativos, tá? O primeiro deles, no montante de 50 mil litoshes, tá? 12% em 24 horas é a proposta de ganho. Restando aí cerca de 22 horas para encerrar. E 56 mil litoshes é o que nós receberemos deste plano. Isso se a plataforma pagar sem fazer investimento, né? Então, você pode estar participando desse projeto sem nenhum tipo de depósito, né? Uma vez que você faça o cadastro, utilizando a carteira de Litecoin, já terá aí um depósito ativo no modo gratuito. Eu também fiz um depósito aqui, né? De quase 1 milhão e meio de litoshes. Utilizando o Dogecoin, tá? Também o plano de 12% em 24 horas. Também com quase 23 horas aí aguardando o pagamento. Os pagamentos são processados de maneira automática. Você não precisa vir aqui e solicitar o pagamento. Beleza? O programa de parceria para você estar indicando, Lux Elite, oferece 15% sobre o montante do investimento dos seus indicados. Ok? 15%. Para você fazer o seu depósito. Vamos aqui à parte. Deixar os depósitos. Mais uma vez, né? Para você abrir o seu depósito, melhor dizendo. Você seleciona aqui o plano que desejar. Serão demonstradas diversas opções de pagamento. Bitcoin, Dogecoin e outras mais. Mas também tem possibilidade de depósito utilizando o dólar. Por payer e perfect money. Beleza? É importante salientar que o mínimo de depósito é de 1 milhão de litoshis. Você precisa depositar uma quantia equivalente a essa. Eu gosto de utilizar o SitePass Change. 1 milhão de litoshis. Acerca de 8 mil satoshis. Aproximadamente 1 dólar de depósito. Em Dogecoin, cerca de 350 Dogecoins. Arredondando aí para cima. Para não dar nenhum tipo de problema na hora do depósito. Tá certo? Por fim, gostaria de informar que CryptoForce nos pagou o depósito. Tá bom? A plataforma que dobra o nosso capital em 24 horas. Eu investi 400 Doge. Foram pagos aqui 800 Dogecoins. Eu vou estar aqui mostrando a hash de transação. 800 Dogecoins recebidos na minha carteira. É uma confirmação com poucas aqui. Poucas confirmações dessa transação. Mas o que é importante saber é que CryptoForce nos pagou. Tá certo? Então, a proposta de dobrar o capital em 24 horas ainda está valendo para CryptoForce. Beleza? No mais, vou deixar aí os links mais abaixo. Desta nova simuladora de mineração para Dogecoin, Doge Gardens. E também das plataformas que ainda seguem pagando. Lembrando sempre, gente, que Luxe Elite e Doge Gardens são Hypes. E qualquer tipo de investimento em Hypes envolve isso. Pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar. No vídeo de hoje, eu tenho para trazer para vocês que o Lightrun, a Hype que eu testei no dia de ontem, no vídeo de ontem, não pagou o nosso depósito. Tem aqui um depósito de 1 milhão e 223 mil litros. Esse plano já se encerrou, né? A proposta de 21% em 24 horas. E eu não recebi este depósito. Então, o Lightrun é Scam. Beleza? Portanto, pessoal, nunca, jamais, invista aquele montante que for fazer falta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu? Tchau.